Quem quebrou meu violão de estimação, foi ela. Quem fez do meu coração seu barracão. Foi ela e depois me abandonou. Minha casa se despovoou. Quem me fez tão infeliz só porque quis. Foi ela. Foi um sonho que findou. Um romance que acabou. Quem fingiu gostar de mim até o fim. Foi ela. E depois me abandonou. Minha casa se despovoou. Quem me fez tão infeliz só porque quis. Foi ela. Foi, foi ela quem quebrou meu violão de estimação. Foi ela. 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 Foi ela.